Se houver o amanhã em que não estejamos juntos, há uma coisa que você precisa lembrar. É mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais esperto do que pensa. Mas o mais importante é, mesmo estando separados, eu sempre estarei com você. O que é isso? 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 O que é isso?